Oi galera, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer esse ovo gourmet que ficou uma delícia. Já deixa logo o seu like porque esse ovo maravilhoso merece o seu like e já se inscreve logo no meu canal. E se você quer assistir, vem comigo! Pra começar a nossa receita, a gente vai precisar da metade de um ovo. Esse aqui é o mesmo eu fiz e tem receita aqui no canal ensinando como fazer. Beijinho, brigadeiro, granulado e leite em pó. Se você preferir, você pode botar confeito prateado, confete, essas coisas se você não quiser granulado ou leite em pó. Mas na nossa opinião, a gente acha que fica mais gostoso. E agora a gente vai rechear o nosso ovinho. A gente vai pegar uma colher de beijinho. Como a Rafa não gosta de coco, o nosso beijinho a gente não botou coco. A gente vai botar o leite em pó por cima. Olha que delícia. Hum, deve estar com um gostinho. Pra fazer os dois, o brigadeiro e o beijinho, eu usei só uma lata de leite condensado e eu dividi em dois. Acho que já tá bom. Agora vamos para o brigadeiro. Vou pegar aqui a colher do brigadeiro. Olha isso, gente. Já tá bom. Eu vou botar mais um pouquinho de beijinho pra ficar na mesma altura. Gente, a cara tá muito boa. Agora eu vou botar um pouquinho de leite em pó por cima. E agora o granulado. Ai! Eu botei muito. Deixa eu dar uma espalhadinha. Tcharam! Agora eu vou botar uns chocolatezinhos em forma de coração. E pra fazer eles é bem fácil. É só derreter o chocolate em uma forminha de coração. E olha que coisinha mais bonitinha. Tá ficando lindo. Vou botar aqui. E tá ótimo. E agora chegou a melhor parte. Eu vou provar. Olha isso, galera. Vamos provar? Ai, meu Deus. Gente, tá muito bom. Sério. Meu Deus. Ficou muito gostoso. Vale muito a pena fazer isso na casa de vocês. Porque fica uma delícia. Eu quero até mais. É muito gostoso. Muito mesmo. Então, se vocês fizeram na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Porque essa receita merece. Me marca lá nas minhas redes sociais com a hashtag Aprendi com a Ju, que eu vou lá e vou curtir a sua foto. Já deixa o seu like. Bastante likes por causa do seu gostoso. Gente, merece muito o seu like. Que delícia. Se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos e outras receitas, que eu tô sempre postando umas receitinhas bem saborosas aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E se você vai fazer na sua casa. E me sigam nas redes sociais, não tá aparecendo aqui na tela. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.